Música Vando 45 dias de campanha, forte, né? Como foi chegar até aqui? 45 dias de campanha, 45 é o nosso número, então foi assim realmente um desafio e eu digo sempre que quem pôs o nome à disposição, né? Não só os candidatos vereadores como a prefeita, é muita coragem, porque você sair do seu dia a dia para disputar uma eleição não é fácil, mas nossa cidade merece bons nomes, acredito que tenha bons nomes e eles devem escolher da melhor forma possível aquele que vai administrar a nossa cidade por 4 anos. Confiante? Olha, a gente sabe que Maringá é uma cidade surpresa, né? As pesquisas davam muitos indecisos e a gente sabe que a maioria decide nos últimos 2 dias, isso depende muito da máquina de cada um. A gente sempre foi outside, né? Não tem, vamos e vários partidos juntos, então a gente realmente construiu um projeto, né? Um plano de governo para Maringá. Então eu acredito que tudo pode acontecer, nós estamos bem e nós sabemos que a tendência é um segundo turno aí, mas eleição é uma caixa de surpresa e a população é afinal quem decide. Música Música Música